Dobrar e organizar macacão de bebê com gola diferenciada. Esse tipo de macacãozinho aqui, tá? Eu sugiro que você dobre de uma forma um pouco diferente. Por quê? Ele tem golinha. Normalmente eles têm gola, detalhes que você quer visualizar na gaveta na hora de vestir, na hora de organizar. Diferente do bode, que são bodes simples. Então você vai fazer o seguinte. Vira ao contrário. Deixa o pezinho pra cá. Essa manguinha vem pra cá. Assim, atrás do bode. E você vai dobrar ele num formato de três. Imagina que você passou a mão aqui assim, ó. Dobra até aqui, tá? Os dois pezinhos. E dobra de novo até aqui. E aí você vai deixar na sua gaveta exatamente assim. Porque, ó, todos os bodes que você tiver desse tipo, você vai colocar assim na gaveta. Eles vão ficar em formato de cascata. Um sobre o outro. E você consegue visualizar pela gola qual é o tipo de macacão que você quer vestir. E esse macacão lindo é da Lale Blue. Acessa aqui embaixo o arroba deles e compra pro teu enxoval.